Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Por não ter esse gatilho, a gente não tem, talvez, informação suficiente pra entender o porquê que tá acontecendo. Por que que algumas ninhadas, vamos falar assim, tá? Mas algumas ninhadas com cães, elas podem ter mais atrito do que outras. Isso vai depender também do processo educacional da mãe, tá? Tem mãe que deixa a própria cadela ali, deixa, eu vou falar, né, do jeito que eu falo mesmo, deixa o pau torar e os cães acabam se resolvendo quanto mais jovens. Tem mãe que não deixa, tá? Que ela tá, a todo momento, ela é muito zelosa. Então, ela tá, a todo momento, tirando a ninhada, não deixa qualquer coisinha, ela vai suprindo ali, tá? Então, o que acaba acontecendo é, quando vocês falam pra mim, ah, a gente tem um cão que é o cão maior, que se não me engano é Noah o nome dele, é o maior. Sim. Então, isso já mostra pra mim o seguinte, se ele é o cão maior, ele foi o que, no processo alimentar, no processo de, talvez até mesmo de fecundação, ele foi o primeiro. Porque, diferente de nós humanos, são cinco filhotes, foram cinco fecundações. Sim. Ela não é, vamos supor, ela não é igual, não é igual humano, né? Tipo, ah, fez uma cruza e é isso. Tanto que a gente pode ter a mesma ninhada com pais diferentes. E ter cruzado com dois cães em dias diferentes, tá? Então, a gente tem esse cão que é o maior, ele provavelmente foi o primeiro a ser fecundado e o primeiro a nascer. E o que comeu mais, tá? Então, isso, ele tem prioridades em todos os pontos. Então, logo, ele usa disso pra cima dos outros. E por que que é? Aí vocês, talvez, criam uma pergunta que é, mas por que só com os machos e não com as fêmeas? Porque os machos são, baseado nos estudos de cérebro reptiliano do cão, são as grandes ameaças. Porque o macho é o que vai competir com ele e com as fêmeas. Independente se são irmãos, né? Diferente da gente que tem esse negócio sentimental e a gente, ah, não, é irmão, é família, né? O cachorro não tem essa. Então, ele vai sempre subjugar, sempre jogar pra baixo, sempre derrubar, sempre fazer de tudo pra tirar esse possível cão, que é o cachorro do lado, que pode ser o cachorro que vai pegar a fêmea que ele tem ali naquele grupo. Então, eu não sei se vocês, qual é os passos aí, se pode, se não pode, como é que é, se vocês querem, mas muito dos problemas, ele pode estar ligado, nesse caso aí, ao processo de não serem cães castrados, principalmente esse, o grande, o noa, por causa disso tudo que eu tô comentando com vocês. Então, eu recomendaria fortemente, se vocês quiserem, castrar o noa. Rafa, você vai me dar certeza que se eu castrar eu vou resolver? Não, não posso te dar certeza, porque o comportamento aprendido, ele pode vir a evoluir ainda mais e piorar. Então, foi um comportamento que ele já teve. Então, ele já, por mais que seja agressivo, ele já sabe que ele ganha fazendo isso. Ele tem algum ganho. Então, ele ter esse ganho vai fazer com que ele continue a fazer. Se a gente stop, se a gente para esse continuar a fazer, porque ele não tem mais o porquê fazer isso, que é a causa que a gente tá encontrando. Qual é a causa? O cérebro reptiliano, o cachorro lutando pela perpetua espécie. Essa é a causa que nós estamos pensando e trabalhando. um filhote que tava ali, que tem as suas particularidades. Então, ok. A gente vai pausar essa causa e a gente vai trabalhar a parte de modelagem. E a parte de modelagem, o que a gente vai fazer? Inicialmente, são alguns passos. Os passos... Vamos falar que a gente vai ter aqui uns três ou quatro passos que eu vou falar pra vocês. Passo um é o separar, que é o passo que vocês estão. Então, separa. Aproximação, ela vai ser controlada. Então, como é que vocês fazem essa aproximação? Nos momentos de alimentação. Então, um come de um lado e o outro come do outro lado. Vamos supor, você falou da porta de vidro, né? Se você conseguir utilizar essa porta de vidro pra fazer a alimentação dos dois. Um de um lado, o outro do outro lado. É. Essa porta é pra fora, ela dá pro jardim, né? E dentro você... Tá, tudo bem. E dentro você consegue fazer com que eles se alimentem da seguinte maneira. A gente tem que ter uma porta que divide, tá? Uma comida de um lado e uma comida do outro lado. Por quê? Existe uma troca de informações odoríferas, que é a troca de informações de comida. Tá? Então, o cheiro e o cheiro. Então, eles vão trocar. Eles vão trocar informações odoríferas da comida, que é algo reforçador aonde a gente vai atingir dopamina, tá? No cachorro. Pra que a gente estimule e o cachorro comece a entender o outro como positivo. então, ó, sempre que tem comida, tem o outro cão. Comida é bom. O outro cão é bom. Eu como, ele come. Isso tá sendo feito pelo nariz. não. Tá? Então, a gente começa no processo inicial. Seria o primeiro passo. Um, separar. Dois, alimentação. Tá? Então, a gente vai alimentar os cachorros só nesses momentos. Os momentos de interação serão só nesses momentos. Tá? Então, alimentou, alimentou, acabou. Não tem mais interação. E eles estão presos. Um de um lado, outro do outro. feito isso. E aí, eu não consigo falar pra você o seguinte, pra vocês. Quantos dias a gente vai ficar fazendo isso? Quantas refeições? É, é, tudo ele vai acabar sendo um teste. Pra gente ir pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? A gente tirar o que tá segurando eles ali. Que é, talvez, o portãozinho. Só que a gente precisa se precaver. Por quê? Se a gente tira e eles brigam, principalmente no momento de alimentação, a gente perdeu tudo que a gente já fez há cinco dias, há quatro dias, há sete dias, não sei exatamente quanto tempo vai ser necessário pro caso de vocês. E se a gente perder isso, aí volta todo o processo. Então, guia, guia, coloca guia nos dois cães e faz o processo de alimentação. Alimentou, deixa ter contato novamente, teve contato visual, se vocês conseguirem, se eles têm esse contato visual e não é sempre que eles se matam, tá tudo muito mais fácil. Então, deixa eles terem esse contato, tiveram o contato, afasta de novo. Continua fazendo os passeios separados, porque eles estão na guia, você consegue controlar, tá? E aí, a gente tem picos de ocitocina, também de serotonina, por causa do processo de esporte, e a gente tem o vínculo, tá? E aí, entra naquele mesmo sistema do começo. Até que a gente passe para o quarto passo, que seria alimentar os dois, um de frente para o outro, sem o controle. E o quinto passo é quando a gente começa a direcionar os cachorros. Então, um vai para um canto, o outro vai para o outro canto. Um vai para um canto, o outro vai para o outro canto, que aí é um processo de place e target, que eu ensino vocês como fazer também. O que eu estou fazendo? Eu trago todos os passos e agora a gente vai desmiuçar.